Olha, eu acho que fiquei surto! Pois é, malta do aço! Já estou aqui com o João Cruz. E vamos, vocês pelo título já vão ver o que é que é que vamos anunciar. Eu até tenho medo. Já temos o carro... Já andei. Mas pode dizer que é a Tour 2020, mas é um evento que a gente vai... Não, agora vamos ser europeus! Pois é, vamos ser worldwide! Pois é, a gente está a filmar para ali porque... A máquina já chegou! A máquina já chegou! Recebemos inúmeras propostas... Obrigado a todos! Obrigado e parem de mandar! Já temos carro, ok? Recebemos inúmeras propostas com Renault 5. Agora só dizer, houve muita malta do Norte a participar. Obrigado ao pessoal do Norte! A malta do Norte é o que eu digo! Carros espetaculares, por isso espetaculares... Mas era muito longe! Mas não ficava viável estarmos a vir com o carro para baixo. Então, já temos aqui um carro. Foi um carro que normalmente não é este de preço. Sim, pronto! É um pouco mais caro. Foi-nos feito uns 500€ certos com forma de patrocínio. Exatamente! Quando a gente anunciar os patrocinadores, o pessoal que vai querer decoração com o logo dele no carro, vocês vão saber quem é que foi esse stand. Foi um stand. Mas pronto, já temos aqui um carro e o que é que tu achas? Eu digo-te sinceramente que não era a minha primeira escolha. É uma escolha que eu gosto. Não era a minha primeira escolha. Eu acho que é mais assim por uma coisa japonesa com garantia de fiabilidade. Isto também é piada! Isto também é piada! Não sei! Vamos mostrar o carro à malta? Não sei! Está lá a chave? Está lá a chave! Pode ser à moda Yuri Francisco? Já avisei que vai dar merda isso! A vontade! Segura-se a câmera! Espera aí! Deixa eu entrar na primária! Deixa eu entrar na primária! Ui, 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 ui! A moda Yuri Francisco! É! Agora que vocês devem meter os foros! Eu já vi se isso pegue! Não sei se isso tem bateria! Pode pegar a moda Yuri Francisco? Não sei se isso tem bateria! Aaaaaah! 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 Olha, eu acho que fiquei surto... Oh, eu acho que eu fiquei surto... É que é o primeiro da porra ou o resto? Porra aí, porra aí! Porra aí! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E que roubam-nos o catalisador Há um de vocês aí Um de vocês aí que nos vai arranjar Não é um catalisador, é um tubo É um tubo a pôr ali Não, mas há um deles que anda de certeza aí com o catalisador Ou então foi algum de vocês que afanou o catalisador É verdade Bem, está aqui o Paul O motor do Paul Ele está, não está Não se pode dizer que está em ótimo estado Mas digamos que 500 euros 500 euros não podemos querer marisco É, e temos aqui mais duvidades 500 euros Mas este carro é do mesmo dono Desde 23 Do 3 de 2007 Um dono? Não, teve dois donos Dois donos sim Vai agora levantar o carro Vai dizer ao certo O que é que o carro precisa Ao pormenor Sim, mas ao pormenor Mas Vocês tiverem empresas Casas de peças Vão precisar de uma bateria Que ele já não estava a refegar Não, mas sim, mas pronto Um toquezinho Bateria, discos, pastilhas Distribuição Distribuição Óleo de filtros Já temos um rapaz que me mandou uma mensagem Que quer patrocinar 4 pneus É só questão de a gente pôr os leis E montar o carro Os pneus estão recebidos também Sim, empresas que não tenham nada assim a lidar com carros ou a ver com carros Que queiram participar Nós temos uma minuta Exatamente Podemos enviar o carro Podemos enviar o carro Nessa minuta que o João fez Que o João percebe dessas cheiras de patrocínio e decente Já temos o capô a palavrar Capô e algumas laterais Já temos lateral Enfim, já temos alguns espaços vendidos Porque isto vai ser um ante No lifetime O patrocínio não é só o facto de ter aqui um autoculante Mas também o facto de depois os patrocinadores que ocuparem os melhores espaços do carro Têm também os links nos vídeos Sim, na descrição O patrocinador que ocuparem aqui no capô que está quase a palavra Está a palavra, sim Tem também os vídeos diretos só para ele Portanto, contactem-nos que a gente Ou seja, a gente vai tentar fazer Rentabilizar o máximo possível Para não me estar tanto É a verdade, não é o meu Ou seja, mandem e-mail O meu e-mail vai estar na descrição O canal do João vai estar no canal dele Tanto a mim ou ele vai dar tudo ao mesmo sítio A estelha ao mesmo show Se estiverem interessados em patrocinar o conteúdo E ajudar, nós temos também patrocínios Temos um talho 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 Tom que dar para cortar as molas ainda Vários patrocinadores, vários apoios... Bom, uma coisa vamos precisar é de catalisador ou de tubo. Não, catalisador não vamos precisar de certeza. Já se tivéssemos um tubo, um tubo ou uma linha completa até cá atrás, pode ser. Agora o catalisador... Não, Jorge, não estás me dando a ver. Eu vou depois, obviamente, aqui no canal, desmontar travões... No canal dele, na manhã menor. Exatamente, portanto, vamos vir a parte mecânica ao pormenor, vamos ver luzes, porque vamos fazer muitos esquivoltos, são muitos dias. Sim. Vamos ver luzes, vamos mudar a equipe de refrigeração... Quem sabe? É para umas barras e minhas doente. E há quem tiver umas barras doente e foi-se... Resumindo, material novo que eu vou trazer aqui vai ser no meu canal, material de manutenção histórico do carro vai ser no canal do Jono, portanto, subscreva o canal do Jono, acho que a gente vai ter surpresas com esta merda. Não, não, o dono do carro já tinha 60 anos, portanto... Não, não te fiz. Malta que tenha polos ou peças, se calhar levávamos um distribuidor. Que tenha um distribuidor agora mais que usado. É para dar um distribuidor. Malta que conheça bem isto. Dicas. 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 O que é que costuma variar, o que é que costuma dar carne. O que é que temos um bar de spares. Peças que a gente devalia. Estou já a avisar um distribuidor, porque os polos queixam-se muito distribuidor. Um distribuidor, uma pistola de ponto. Prova. Ou seja, malta que tenha carros iguais, que sabe alguns trucos e dicas, ou tricas, como eu costumo dizer. Eu acho que tem lá em casa um filtro para a gente pôr aqui. Oh, 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 oh. Mas o sofá está todo original, meu. Está, está. Temporariamente. Tem os produtos de dois. 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 Mas logo se vê, logo se vê, logo se vê. Epá. Se coisa toda a tua parte e logo se vê. Ou vendemos ou um subscritor, logo se vê. Eu acho que sim. Eu acho que é vender um subscritor. Isto é um carro que vai ficar com história. Vai ficar para a história. Se for em dia. Se for em dia. Se for em dia. Pá, se trabalhares numa agência de viagens, e tiveres... Fazer dois viagens de volta. Bem, malta. Estava apresentado o carro. Agora é com o João. Sigam-me no canal dele. O material novo vai ser comigo. E pronto, vamos. E em maio acompanhar a aventura. Sim. A gente não sabe ainda a data certa certa certa, mas estejam atentos. Vamos deixar a página do Facebook do grupo. Sim. O grupo já tem página. Se quiserem apoiar alguém, sem sermos nós. Exatamente. Porque há mais participantes. Há mais participantes. A data deste vídeo estamos seis confirmados. Prontos. Pronto. Se quiserem particionar, agente é agente. Se for eles, é eles. É o que vocês quiserem. A gente precisa todo é de apoio. Exatamente. Ai, se for na carteira, que eu tenho que ficar até bem do lado. Não faço ideia. Galp. Repsol. Se quiser. Galp. Galp. Temes de ser um BP. Bt. Galp. Qualquer um. A gente não vai dar uma caixa. É verdade. Lembrando que existem regras definidas no grupo, que é o carro só podia gostar até aqui, me dizer. Sim. E nós não podemos. Não podia ser a rola. Não podia ser a rola. Temos a tal empresa que nos vai dar as reflexões. A Provis vai dar muita sorra. Muita barrinha. Ai, eu estou de verdade. Vão-me passar tanta formiga. Bom, já sabem. Sigam agora o João. Sejam atentos ao conteúdo. Eu acho que a gente vai conseguir documentar quase tudo. A ida, a vinda, o durante, essas coisas todas. E bem. Está apresentado. Posso começar, se não está? Pode. Fique bem. Um grande abraço. E um grande abraço. Tchau. Gazi. Bora! Hora do show, porra!